Música Nesta terça-feira, 19 de fevereiro, 27 detentos da unidade prisional do Puraquecuara se rebelaram e mantiveram três agentes penitenciários reféns com armas de fabricação artesanal. Os rebelados não estão com arma de fogo, estão apenas com estoque e estão exigindo serem transferidos. Os outros pavilhões do presídio estão tranquilos, não estão tendo nenhuma situação de rebelião, estão calmos. Eles já estão nas suas celas. A rebelião aconteceu no pavilhão de isolamento no momento do banho de sol. De acordo com familiares, a falta de água para consumo é um dos principais problemas enfrentados pelos detentos. Eles têm que trazer camburão. Muitas famílias aqui têm que trazer camburão de longe, sofrendo, porque aqui você sabe a distância. Eu moro no Campo Salles, entendeu? Tarumã para lá. Já pensou em trazer um camburão para cá? Segundo o comandante Álvaro Cavalcante, os presidiários exigiam transferência com medo de retaliação de grupos criminosos rivais dentro da cadeia. Entre os presos envolvidos na rebelião, houve dez que tentaram fuga no último domingo. Pela graça de Deus a situação foi contornada. Eles se renderam, depuseram as armas, já entregaram os reféns e estão sendo transferidos para as unidades prisionais onde vão caber. Vai ser onze para o IPAT e onze para o CDP. Jimmy Robert, mandante da morte do pai, da tia e da prima no fim de janeiro, está preso nessa unidade. Mas, segundo as autoridades do local, ele faz parte de outro pavilhão. Tia e da mesma coisa. Obrigado.